Música Oi pessoal Antes de assistir o Super 11 Não se esqueçam de acender as luzes E não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera Aqui com o último canal Aqui é o Fabregames Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês Da quinta temporada do Duelo dos Escritos Só liberando aqui o Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem aqui aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário Clica no sininho e vamos para o 15º jogo Dessa primeira fase, estamos nos jogos De ida Vamos para o 15º jogo, tem mais Tem longa, bastante like rapaziada Não esqueça de comentar bastante E vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar Com o time do inscrito Itachi BR O nome desse time aqui é Inazuma Stars E ele vem com Rokoko no gol Fubuki, Kabayama, Kariya e Kazimaru na defesa Hiroto, Yukimura, Tayo e Kido no meio E no ataque ele tem Fidel e Goenji Então esse time aqui é o Inazuma Stars Do inscrito Itachi BR E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje E vamos jogar contra o time do inscrito Inaki Que é o... Que foi o campeão da quarta temporada Que não entrou em contato comigo Para receber a premiação Como eu falei nos vídeos anteriores Essa premiação dele Eu irei dar para o campeão dessa quinta temporada Que é aquela super ultra mega caneca Que com água, com líquidos quentes E ela aparece o desenho Se você ainda não viu o vídeo da premiação Vou deixar aqui o primeiro link na descrição desse vídeo E também vai estar aparecendo aí para vocês agora Um trechinho da caneca Então voltando aqui rapaziada Esse aqui é o time do campeão da quarta temporada Infelizmente como eu falei nos vídeos anteriores Três pessoas entrou em contato comigo Falando que era o campeão né Que era o Inaki E eu pedi para o Inaki entrar em contato comigo Com a conta dele e tal Aqui pelo Youtube Para eu ter certeza que é ele Acabou que ele não entrou em contato Então como eu falei Em vez da premiação Era para eu ter mandado para ele E assim quando acabou a temporada Ele não entrou em contato comigo Então a premiação dessa caneca Vai ser para o campeão dessa quinta temporada Beleza? Então já falei demais Esse aqui é o time do Inaki É o Rococó Kazemaru, Kabayama, Tsunami Afrodis, Sakuma, Kido e Fudo E no ataque Suzuno, Nagumo e Gowenji Então esse time aqui é o Ascending Storm E o nome do inscrito Inaki Então sem mais de longa Já vamos para a partida Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Como está sendo todos os jogos Dessa temporada Duelo dos inscritos Não esqueça de bastante like Vamos que vamos Para Ao Décimo quinto jogo Dessa quinta temporada Duelo dos inscritos Aqui no jogo Inazuma Elever Strikers 2003 Vamos lá Vamos fazer a bola rolar aqui O que vem Prá Música Agora E lá vai eu de novo, né? Vocês sempre falando, mano, o Cobra é um retardado de ficar saindo do goleiro, mas eu quero ver a técnica dele, mano, eu gosto bastante da técnica do Rococó, velho, não tenho culpa. Explosão X! Vamos emendar a Explosão X com Espada de Odinho! Deixem no comentário o nome dessa técnica combinada do Rococó com Vídeo, rapaziada, eu vou deixar um coraçãozinho pra melhor, pra todo mundo que mandar o nome. E agora! Ah, vai lá! Um para Inazumi Stars do Itachi BR, zero para Sanding Storm do Inaki. Deixem no comentário o nome dessa técnica combinada do Rococó com Vídeo, velho, e lá vem o Fudo. E a gente dá no meio do poder, vamos participar aqui com o Goenji. Com o Goenji, ó, com o Hiroshi, mas nosso todo está outro. Vem pro Buki, vem pro Buki. Boa! Big Ben! Big Ben! E aí, gol! E aí, gol! Gol! Vai, 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 vai! Tempestade explosiva! Magneto Storm! Vamos dar aqui a nossa Tamagiza Handle! E a mão das almas defende, vamos partir para o ataque novamente. Eita, eles estão com a barrinha cheia, né velho? Vamos ir tocando aqui até essa barrinha diminuir, porque senão vai dar ruim para nós. Eita, eles estão com a barrinha, né? Vamos! Ah, legal! Vamos, Cabeyama, vamos partir para o ataque, Cabeyama! Vamos, Cabeyama, vamos partir para o ataque, Cabeyama! Vamos, Cabeyama não tem chute. Vamos! Vamos, Cabeyama! Brilha Atômico! Atomic! Crack! Lá vem o Brilha Atômico! Vamos, Rococó, mão das almas! Tamagiza Handle! A gente depende! Vamos tentar mais contra-ataque, só que a gente já ficou sem TP! Vamos! Tá no meio! Boa, Kazemaru! Agora é minha vez para o ataque! Boa! Ah, o está aquele irritado amigo velho, eu não acredito! Aí, esse! A gente vai cá! Ei, ai, ai, quase velho! Fregatando uma cada uma, não şimpit. Otachi! Otachi! Depende! Vamos! Vamos! Regis! Vamos, Tayo! Boa! Crazy... Sunlight! Crazy Scolator! Boa! Vamos partir pro ataque, Kido! Vamos tentar nosso Prime Legend! Prime Legend! Prime Legend! Prime Legend! Defendeu, velho! Rapaz! O Cocó defendeu e já tenta dar o contra-ataque com o saco, mas a gente defende ali, velho! A gente já tira! Vamos, Tayo! Ajuda aí! Boa, meu filho! Pô, a minha vez de ir pro ataque! Vamos, Yukimura! Pantera Congelante! Ih, velho! Vai diminuir! Ixi, a bola nem passou, mano! Vai, time! Alguém pega a bola dele aí, por favor, velho! Dei, me sete, aro! Prime Legend! Prime Legend! Prime Legend! Vamos, Rococó! Defende aí o Prime Legend, meu parceiro! Tome-te, Mikkel! E defendeu! Boa, meu parceiro! Ai, deu-lhe, mas tá! E acaba o primeiro tempo! Jogo disputadíssimo! Jogo complicado! Dois para Inazuma Star do Itachi BR! Zero para Sandstorm do Inak! Sem mais delongas, vamos para o segundo tempo! Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa partida! Para quem vocês estão torcendo, não esqueçam do like, não esqueçam de clicar no sininho e compartilhar! Tem um botãozinho aí de compartilhar e próximo da inscrição, rapaziada! Dá aquela força, cliquem no e compartilhar na internet de vocês, no grupo do WhatsApp, no Facebook! Pede para os amigos se inscrever, já ajuda demais! Vamos que vamos! Ai, deu-lhe! Com pintura celestial! E eu tô sem TP! Eu só tenho a Gol do Handor Ex-Turk! E é Gol! Diminui o placar! Dois para Inazuma Stars do Itachi BR! Um para Sandstorm do Inak! E agora vamos partir para o ataque com quem? Com o Fizzio, né? Ai, deu ruim! Que tia! Que tia! Vamos! Vamos! É alguém! Ai, deu ruim demais! Última zona morte! Não! Finguins de Imperial 3! Finguins de Imperial 3! Boa! A Cabanama! E o Cabanama está ali! Vamos diminuir a potência desse chute aí, velho! Ai, velho! Eu tô sem TP, mano! E é Gol! Empata! A partilha deixa de pau! Uau! Dois para Sandstorm do Inak! Dois para Inazuma Stars do Itachi BR! Carri, velho! Dois a dois, os caras já empataram a bagaça, hein, mano! Vamos, Fizzio! Vamos mostrar para eles o poder da espada de Odin! Sinto o meu poder! Ah, velho! Cabe aí, mano! DATE! The... Mountain! Isso vai chegar fraco no rococó! Uuuh! TAMASIIZA! HANDO! KEEPER TOMETA! E defendeu, né? Vá! 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 É ruim! Vem da VAL de Fogo! Fire! Freezer! Isso, você tem que ter perdido, não é nem adianta eu gastar, eu vou tomar esse gosto de todo jeito! E é Gol! Vira a partida num piscar de óleo! Três para Sandstorm do Inak! Dois para Inazuma Stars do Itachi BR! De virada, velho! Rapaz, os caras tão cobre, tão brabo, velho! Vamo com o Inge! Vamo com o Inge! Vamo mostrar pra eles o nosso... Caramba, mano! Iku! Iku zó! Ô, louco, mano! Iku zó! Hatsuki! E não vai passar pelo Tayo! Crazy! Surleito! Sunlight! Boa, boa, Guiz! Vamo, Guiz! Pega nóis! Pega nóis! Fogo máximo na cara do rococó, o fogo máximo! Fogo máximo na cara do rococó, o fogo máximo! Caramba, tá complicado aqui, hein? Vamo, vamo tentar o Flyme Legend com o Kiddo, velho! Vamo, Kiddo! Receba o meu poder! Flyme Legend! Flyme Legend! Vamo! 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 E gol! E paga! Que deixou tudo igual! 3 para Inasume Star do Itachi BR! 3 para Sandstorm do Inaki! Aos 15 no segundo tempo o jogo segue 3 a 3! O jogo tá muito bom! Eu vou disputar com você, meu parceiro! Boa, ganha uma disputa! Olimpos! Harmony! Vamos, Hiroto! Vamos, Hiroto! Vamos, Hiroto! Boa! Big Bang! Olimpos! 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 Muito bem! Só não! Aquele tempo, Hiroto! Olimpos! É o прямо! Você tem a frente! Você tem a frente! Olimpos! Quatro para Inazuma Star do Itachi BR! 3 para Sandy Storm Do Inaki Aos 18 do segundo tempo O jogo segue 4 a 3 O jogo tá muito tempo, muito disputado Deixa no comentário pra quem Vocês estão torcendo, o jogo tá muito bom E foi falta O juiz deu falta, né Não quer dizer que foi falta, né Boa, boa Vamos, vamos, vamos Falou Ah, eu já tinha apertado o botão Não vai passar Boa, Tayo Ah, peraí, do toque errado, né Que isso do toque errado, velho Isso foi o erro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boa, rococó Vamos partir pro ataque, vamos partir pro ataque Vamos tentar o furacão Vem pro book, vem pro book, vem pro book Ter Hurricane Hurricane Mão das alma E é gol Não figura o furacão Sim Com parinda aos Star do Itachi BR 3 para 100 de Storm E do Inaki Aos 20, o 7 do segundo tempo 5 a 3 E vamos tentar novamente a nossa espada de Odin 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 Fubuki 6 a 3, velho O time tá mostrando pra que veio O time tá mostrando pra que veio Fubuki, você ainda não entrou na partida Fubuki, eu não vi você fazer Não sei se você quer um chute Eu quero o chute Tá com o fubuki Eu vou driblando todo mundo Eu vou driblando todo mundo Eu ia sendo driblar Azenga Acaba E acaba o jogo 6 para Inazuma Star do Itachi BR 3 para Sandy Storm do Inaki E o primeiro jogo da Itachi BR Com seu Inazuma Star Parabéns Mas não fica trechinar aqui Que o seu time a Sandy Storm Ainda tem chance Que ainda vai ter o jogo de volta Então vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Muito obrigado por tudo rapaziada Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui